Música Diante de Deus, Deus me encontrou, Senhor, és infinito, o Teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Música O que eu preciso, meu Deus, em Teus braços está para entregar o coração e entregar-te a Ti inteiramente. E abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei, a Tua demora me acolhe, refúgio seguro encontrei, o meu coração veio a Ti reter, o meu ser, meu querer, recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor, em Teu altar, Senhor. Música Por isso, venho a Te buscar Música O que eu preciso, meu Deus, em Teus braços está para entregar o coração e entregar-me a Ti inteiramente. Música Me abandonarei em Ti, Senhor, em Te repousarei, a Tua demora me acolhe, refúgio seguro encontrei, O meu coração O meu coração venho a Ti reter, o meu ser, meu querer, recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor, Música Em Teu altar, Senhor Em Teu altar, Senhor Em Teu altar, Senhor Aplausos Obrigado.